Olá! Sejam bem-vindos a este canal! Eu sou a Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer um projeto que tá uma fofura! Vocês vão amar, eu tenho certeza! E para fazer esse projeto, eu vou utilizar barbante, cola branca e bexiga! Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram! E agora vamos para o passo a passo? E para começar esse projeto, estou usando aqui esse barbante, ele é bem fininho, mas você pode usar o barbante que você tiver aí, a corda que você tiver aí, se você quiser fazer com outro tipo de material também, não tem problema, dá certo também e fica lindo! Estou utilizando esse balão aqui, gente, ele é o número 7, ok? E essa cola branca é a PVA Extra para artesanato. Eu já deixei aqui, olha, eu já separei aqui 30 metros desse barbante, né? E fiz aqui a minha misturinha de água com cola para colocar aqui. Então, são duas medidas de cola para uma de água, certo? Vou colocar aqui, peraí, deixa eu ver aqui onde está a ponta do meu barbante... Aí, gente, tá vendo? Já coloquei toda a minha misturinha de cola com água aqui, tá vendo? Deixa bem aqui, molhadinho o barbante, que é para ele grudar na bexiga, ok? Agora é só encher o balão! Você escolhe aí o tamanho que você achar melhor, né? Eu fiz desse tamanho aqui, nem muito grande, nem muito pequeno, acho que tá bom assim, mas fica a seu gosto, ok? E agora é só começar! Vou passar o barbante aqui pelo balão todo, balão, bexiga, tanto faz como você prefere falar, né? Não tem um risco, que fica um desenho certo, você vai circulando até acabar o barbante todo! Aí aqui, gente, olha, você vai vendo onde tiver mais buraco branco, vai cobrindo com a linha, tá? Para ficar mais fechadinho aqui esse desenho. E olha só como ficou, tá vendo? Essa cola que sobra aqui, gente, se você quiser ao longo do dia ir jogando aqui, para dar uma reforçada, ficar mais durinho, pode jogar, tá? E o ideal é deixar de um dia para o outro, dependendo como é a temperatura aí onde você mora, né? Ela tem que secar bem. E outra coisa, gente, compra uma bexiga de qualidade. Eu já fiz outro projeto assim com bexiga e falaram, ah, Ana Paula, não deu certo, a linha ficou toda mole, né? Por que que acontece isso, gente? Porque a bexiga, aquelas bexigas fininhas, ela vai murchando devagarzinho quando você vê o projeto não deu certo. Então compra uma bexiga legal, tá? Para não acontecer isso. Se acontecer isso, a culpa não é da corda e nem da cola, é a bexiga que murchou, tá? E também não tem problema nenhum. A bexiga murchou, você pega, desmancha o projeto, coloca tudo, começa tudo de novo. Não estraga, porque se você colocar o barbante de volta na água, ele vai amolecer e você pode refazer, tá? Então, feito isso, você deixa de um dia para o outro. Eu já deixei um passo aqui pronto, vou deixar essa aqui de lado, vou pular para secar, né? Já deixei uma aqui sequinha, olha só. Tá vendo, ó? A bexiga, ela desgruda sozinha, olha, e fica durinho, ok? Aí agora só é cortar aqui e tirar a bexiga. E olha só como ficou, tá vendo como foi fácil tirar a bexiga? Olha como ficou meu globinho. Agora, o próximo passo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um buraco aqui, olha. Eu vou usar essa tampa aqui, você usa aí qualquer coisa, um círculo que for de um tamanho adequado, que vai ficar uma abertura legal para você. E vou riscar aqui na corda, né? Para depois cortar. Agora eu vou cortar nessa parte que eu risquei. Agora, para fazer o acabamento aqui nessa parte, né, da portinha, eu vou fazer uma trança com barbante mesmo. Mas, se você não quiser fazer a trança, você pode colocar uma corda de sisal, uma corda mais grossa, enfim, alguma coisa aí que você ache que combine que vai ficar legal, ok? Então, como essa corda é muito fininha, eu peguei aqui, olha, para deixar ela mais grossinha, seis fios de cada e vou trançar ela. Pronto, agora eu vou medir aqui para ver se deu o tamanho, né, da portinha. O acabamento que eu vou precisar fazer, olha. Aqui já deu, tá vendo? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de molho naquela misturinha de cola também, tá? Você deixa de molho também até secar de um dia para o outro, que aí fica mais fácil depois para você colar aqui, tá? Eu já deixei uma pronta aqui, olha. Ela fica durinha assim, tá vendo? Já deixei pronta para mostrar para vocês como fica. Então, cortei aqui a trança, vou deixar de molho aqui na cola e vou pôr para secar. Essa parte que sobrou também, vou dar um nozinho aqui e eu vou reutilizar ela. Depois vocês vão entender. Olha, dei o nó aqui, tá vendo? Essa parte que sobrou também, gente, vai para a cola. Então, vou pegar aqui essa corda que eu já deixei, ela seca, né, tá bem durinha, fica mais fácil para colar aqui. E vou colar aqui, olha, com a cola de silicone quente, mas se você quiser usar fria também não tem problema, ok? Então, vamos lá. E olha só como ficou, tá vendo, gente? Bem firme, bem durinho, ficou bem legal. Lembrando que as emendas você sempre coloca aqui na parte de baixo, porque na hora que eu for decorar, isso daqui nem vai aparecer. Vou cobrir com folha, com decoração e vai ficar a emenda sempre para baixo, tá bom? Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma trança. Vou fazer mais uma trança, como eu fiz dessa aqui, para colocar aqui na parte de cima para pendurar. Então, essa trança aqui, como eu vou fazer assim, olha, só um ganchinho para pendurar, então já deu aqui essa parte. Então, eu vou colar aqui para poder cortar. Então, aqui eu vou unir essas duas partes, olha, e vou colar. E olha só como ficou, agora eu vou pegar, vou passar cola quente aqui em volta, olha. E nesse buraco que ficou aqui em cima, que foi do bico da bexiga, eu vou encaixar essa trancinha. E olha só como ficou, tá vendo? Agora, aquela parte que sobrou, que eu dei um nó e coloquei na cola também, deixei essa já seca, né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou achar um buraco aqui e vou encaixar aqui e vou colar, tá certo? E olha que amor que está ficando esse projeto, não é mesmo, gente? Agora chegou a parte que eu mais gosto, que é a parte da decoração. Já separei aqui algumas folhas, algumas flores artificiais e vou começar a decorar aqui esse meu globinho. O passarinho parece que já até sabe, já está lá fora cantando. Vou começar aqui. Olha que amor que está ficando, não é mesmo, gente? Agora, aqui, para finalizar, eu vou colocar esse passarinho aqui, olha. Esse passarinho, gente, ele vende assim, ó, em cartela. Eu compro naquelas lojas de flores artificiais que tem lá na 25 de março. Tem borboletas, assim, tem várias coisas legais que você pode colocar aqui. Se você não tiver, você tiver alguma coisa de biscuit aí, quiser colocar ou deixar só assim também, tá? Fica a seu gosto. Aqui, olha, gente, tá vendo? Eu coloquei miçanga na ponta de cada uma desses barbantes aqui, ó. Eu tenho uma caixa aqui, porque eu já fiz bijuterias também, né? Então tem vários tipos de miçanguinha. Qualquer uma delas que você colocar fica legal. Eu vou usar essa daqui, ó, que parece uma rodinha, olha. Vou colocar aqui para vocês verem. E agora, para finalizar aqui dentro, olha, eu separei aqui. Eu tenho aqui essa graminha, né, que chama barba de velho, conhecida como barba de velho. E tem o musgo. Você pode usar qualquer um dos dois. Ou você pode fazer os fiapinhos mesmo com o barbante, para fazer um ninho, né, e colocar aqui dentro. Olha lá, o ninho lá dentro agora, olha, eu tenho esses ovinhos aqui de codorna que eu comprei de isopor e eu vou colocar aqui dentro do ninho. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha que amor que ficou, gente. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Como vocês viram no início do vídeo, eu fiz de outras cores. Fica muito legal também. Você pode usar ele numa área interna ou externa, se ela tiver cobertura, porque não pode tomar chuva, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.